O nosso dia vai chegar Queremos nossa vez Não é pedir demais Quero justiça Quero trabalhar em paz Não é muito o que peço Eu quero trabalhar honesto Em meios de escravidão Deve haver um lugar Onde o mal é forte Não consegue escravizar Quem não tem chance De onde vem a indiferença Eu terá dar fé no meu mundo Eu terá